Bom dia a todos, está aqui horário da madrugada 1h17, região da avenida Antônio Carlos Magalhães Todo mundo conhece muito bem a madrugada na avenida Antônio Carlos Magalhães As obras ocorrendo ali do BRT e aqui uma cena inusitada A galera, depois do fechamento da pista, interdição para as obras A galera está batendo um baba, um baba da madrugada Essa cena aqui é uma cena curiosa que mostra porque Salvador é uma cidade diferente das outras Bom dia amigo, boa madrugada amigo E esse baba aí da madrugada inusitado? Qualidade Qualidade né Qualidade pura aí Um gramado plano Ave Maria, só coisa boa Beleza, a galera está batendo um golzinho aqui maroto Olha gente, o baba aqui está a organização, nota 10 Bom dia, bom dia, fala aqui comigo Aproveitaram que fechou a pista, interditou uma pista como essa Ninguém vai deixar liberado sem bater um baba, não é isso? Vocês também estão no baba da madrugada? Não, somos torcida Só torcida organizada, bom dia gente, tudo bom? Tudo legal com vocês, como é seu nome? Renata Oi Renata, prazer, eu sou o Pablo, tudo bem? Tudo E você? Nayeli Tem qualidade o pessoal aí ou é perna de pau? Tem uns que é perna de pau, tem outros que tem qualidade Ó, eu vou tentar perguntar a eles ali o que eles estão achando do baba da madrugada Boa madrugada para vocês aí Um e pouco da manhã, um e vinte da manhã Desta madrugada de sexta-feira já, quinta para sexta Estamos registrando Ih rapaz Quase que ele faz um gol de longa distância Se tivesse um narrador aqui Rainan Peralva, que é o narrador da Copa do Nordeste Está convocado Essa cena realmente é curiosa, viu Rainan Peralva Você poderia vir e narrar o baba do pessoal aqui Quero ver se eles têm qualidade Ih rapaz, o cara é bom mesmo O cara é bom mesmo